O que você sente? O que é isso? O que é isso? Vocês são insano, não é? O que é isso? O que é isso? Eu amo essa coisa, eu não sei poder jogar o que eu estou a tocar. Eu acho que você conhece essa... Nós fizemos um EP em 1993 e isso é também sobre esse Soulless Album. Isso é sobre... Death, e desespero como sempre. E aqui eu morro! tentar brilhar ar sensual com os anos brilhar com amigos e não O que é isso? 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 O que é isso?